Eu sei de nada que ela me viu Na rua da água botando o fuzil Me mama no perco, um pouco distante Desatisfaz, tô na onda do clã, viu Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima e na esfera que eu tomo Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e na esfera que eu tomo Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e na esfera que eu tomo Toma, 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 toma baby, toma, toma, toma João Assis é o nome do homem Eu sei demais, e ela me viu Na rua da água, botando o futebol Me mamando bem, como um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cano Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima Mas será que é tomar, 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 tomar Se controla a vida, vem por cima Mas será que é tomar, 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 tomar Se controla a vida, vem por cima Mas será que é tomar, tipo Hollywood Toma, 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 toma Mas será que é tomar, 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 tomar O que é isso?